Este aqui é o Dakar Desert Rally, parceiro. Eu vou ser co-piloto e ajudar na navegação para te ajudar a vencer. Eu vou ler do caderno de navegação. Siga minhas instruções e vamos cruzar a chegada. Tudo pronto? Vamos nessa, parceiro. Vamos acelerar. Um quilômetro. Siga reto nos rastros. Perigo 1. 1 quilômetro. Perigo 1. 2 quilômetros. Prepare-se para uma direita fechada. Perigo 1. Mantenha à direita. CAP 345. Mantenha à direita. CAP 345. Fique nos rastros. Mantenha à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está no Bivac. Este é um acampamento onde você pode dormir, comer e sua equipe de mecânicos pode consertar seu veículo. Toda etapa do Dakar tem início diariamente no Bivac, onde você pode conferir o resumo para a próxima prova, examinar o caderno de navegação, ajustar e reparar o seu veículo. Os pilotos devem estar bem preparados antes de iniciar cada etapa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Boas-vindas, colega! Esta é sua primeira experiência no modo esporte. Antes de começar, preste muita atenção no que vou lhe ensinar. 5, 4, 3, 2, 1... Vai! 1 quilômetro! Mantenha a direita! Perigo 1! Mantenha a direita! Cap 3! Fique na pista! Prepare-se para virar a direita! Direita na pista! Esquerda na pista! Siga em frente na pista! Atenção! Cuidado! Precisamos evitar danos! Perigo 3! Calma, calma, calma! Vamos tentar chegar lá vivos! Perigo 3! Mantenha a esquerda! Mantenha a esquerda! Cap 315! 2 quilômetros! Prepare-se para virar a direita! Perigo 3! Mantenha a esquerda! 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 Direita na pista, perigo 3 1 quilômetro, prepare-se para virar a esquerda Perigo 1 Mantenha a direita, CAP 242 1 quilômetro, siga em frente na pista Perigo 2, perigo 2 1 quilômetro, perigo 1 Siga em frente nos rastros, saia da pista Direita para a pista, saia dos rastros Perigo 3 1 quilômetro, prepare-se para virar a direita Perigo 1 Continue, CAP 157 Siga reto, CAP 156 1 quilômetro, mantenha a esquerda Perigo 1 Foco, CAP 183 Continue, CAP 202 1 quilômetro, mantenha a esquerda Você deve ir para CAP 286 Continue, CAP 250 Foco, CAP 229 Esquerda fechada para os rastros, saia da pista Prepare-se para uma esquerda fechada Siga reto nos rastros, perigo 3 1 quilômetro, prepare-se para uma esquerda fechada Fique nos rastros, perigo 3 1 quilômetro, prepare-se para uma direita fechada Agora, CAP 58, pista alternativa, saia dos rastros CAP 60, fora da estrada, perigo 3 1 quilômetro, prepare-se para uma direita fechada Perigo 3 Agora, CAP 152, pista alternativa, perigo 3 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, prepare-se para uma esquerda fechada Agora, CAP 239, pista alternativa, 1 quilômetro, prepare-se para uma esquerda fechada Esquerda fechada para a estrada Siga o percurso Foco, CAP 113 2 quilômetros, fique na estrada Não baixa a cabeça, parceiro Vamos ter outra chance Obrigado, CAP 162, pista alternativa, para uma esquerda fechada 3 quilômetro, 30, pista alternativa, determinada fechada Est 반 Pla etapa, seja perto de uma esquerda fechada Porta CNN, port contour com o pistolas Tchau, tchau. Tchau, tchau.